É isso mesmo, vendemos a Falco, mas a aventura não pode parar. Em breve iremos comprar outra moto, se Deus quiser. Ficamos com a Falco sete anos, uma moto muito boa que nos levou para diversas aventuras. Veja algumas fotos de alguns lugares que estivemos com a Falco. Ficamos com a Falco. Ficamos com a Falco. Ficamos com a Falco. Ficamos com a Falco.